Fala pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu estou aqui para o meu primeiro vídeo de que eu estou uma cidade, meu primeiro vídeo que eu estou aqui na cidade milionário, então bora começar? Então bora, deixa eu pegar a minha tona, é super rápido, vocês gostam de ação? Sim, então olha isso, como que é uma ação. Isso aqui é rápido, uou! Ela até faz drift! Tem, mãe! Oh, yeah! Play, soul! Hum, rig, rain! Oh galera, olha o que eu vou fazer, vocês vão me curtir muito. Eu vou mandar umas minhas curtidas. Aqui não, isso aqui é bom. Tem que ter um carro aqui, né? Estão ali. Mas pra vista não dá. Aqui também não? Acho que sim! Aqui! Oh meu Deus! Uau! Uauuuu! 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 Lopão! Ohum! Meu Deus! Não, olha isso aqui. Até sair do carro, era aqui mesmo que eu ia ir. Não, depois eu chotei o carro. Onde foi? Saiu! Tá bom, então vamos entrar na loja Então Como vocês podem ver Eu tenho até um milhão de dólares Mas Vou usar nenhum Esse é esse E vamos embora Tchau, amor Vou pegar aqui a minha moto Motona Ah, meu olho Tô gravando um vídeo Então vamos aqui, ó Pra pizzaria Vou comprar o menu principal Olha, esse aqui não tinha Tem uma nova atualização Não, tipo, só tinha até a pizza Agora Vamos entregar a pizza, galera Hoje Não vou me atrasar Pega A pizza é só do outro lado da cidade O quê? Mentira, hein? É aqui pertinho Eu já entreguei Ó, estilo rapidez Tá bom, meu irmão? Então 30 dólares Vamos entrar na minha moto E embora Eu queria falar pro meu chefe Que eu já entreguei Que é aqui perto Né, meu irmãozinho Não Não, eu vou pegar o atalho mais rápido Que é Aqui, ó, pra aí A frente A frente A frente, ó A frente, ó A frente, ó Não Sai do carro Sai do carro, meu irmãozinho Eu vou falar pro meu chefe Vou falar pro meu chefe aqui E já volto Pronto, galera Falei pro meu chefe que eu entreguei a pizza Agora Agora Eu disse Agora Eu vou dormir no meu hotel Que que eu disse que é meu hotel Não Eu vou dormir no meu hotel Não Eu vou dormir no meu hotel Quero dormir mais de uma noite. Ah não, né? Ele vai me fazer dormir até as 20. Já cansei de se apanhar. Dormir 7 horas. 7 horas. E aí, 2 minutos mais tarde. Uhul! Que nem ela ficou louca. E pro outro lado é a minha moto ali? Tá bom. Então, moça. Sabe o que eu vou querer? Voltei! Já o taxi! Galera, eu vou te mostrar um tanto de carro que eu comprei. Esse aqui é o primeiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oito, oito, nove, décimo, quatorze, quinze. Meu carro. Ô! Vai pegar o táxi pra eu ir embora? Ah, agora eu mudei de ideia. Eu vou pegar esse táxi aqui. Pega o táxi. Eu vou dormir daqui a sete horas. Mentira. Eu vou ficar só aqui. Eu também vou gravar um vídeo inteiro de turbo. Filme do turbo, tá? Tá, sabe? Mas vamos dormir até as sete horas. Qual que é se eu perdi 40? É carro de dinheiro, é carro de dinheiro. É rápido. Cheguei. Não Que porcaria Eu não quero entrar Aqui Vamos embora Pegar a moto, vamos dar um rolé Rolê Galera, comentem nos comentários Se é rolé ou é rolé É rolé Agora vamos subir essa montanha inteira Montanha inteira Breve no cinema Galera Eu estou aqui Para jogar Na cidade Meu Deus Eu fiquei bugado Minha moto está falando que ela está Aqui embaixo Eu fiquei bugado Meu Deus Galera, vocês viram isso? Nunca mais vou fazer isso na minha vida Fiquei a segunda vez Um dia quando eu estava andando assim Tipo eu tinha Um trabalho não Eu estava andando feito um doido Assim Nessa rua aqui Para você chegar aqui Mas daí eu fui andando e bati nesse prédio Fiquei aqui Fiquei aqui Fiquei dentro do prédio Não tem nada Olha Olha Tem nada Não tem nada no prédio Fiquei bugado E daí eu tenho que sair do jogo Entrar nele Blá 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 É só isso Mas agora Eu vou fazer uma continuação Esse vídeo está ficando muito longo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou pode deixar o like E o joinha Joinha é o like Mas tudo bem O like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até mais Fui galera E até mais